Bom, eu estou aqui para conversar um pouco com a nossa militância e, sobretudo, com os jovens da nossa militância. O programa Tucano é um programa que fere o coração da democracia, porque ele fere os direitos sociais ao transformá-los em serviços privados que você compra no mercado. Porque ao fazer isso, o que foi que você fez? Você transformou um direito num privilégio que só alguns terão. Você elitiza, você produz a desigualdade, você produz a injustiça com a privatização dos direitos sociais na forma de serviços. Então, você destrói o mundo democrático como um mundo igualitário e sem exclusões e feito de justiça. Isto é o programa Tucano. Isto é o programa do PSDB. Foi assim e é isso que Aécio promete. E eu tenho uma prova documental. Não vou pegar o programa do Aécio em que ele diz essas coisas. Eu vou pegar uma outra coisa mais interessante. Um grupo de intelectuais, a maioria deles economistas, lançou um manifesto pro Aécio. E no último parágrafo desse manifesto, eles escreveram o seguinte, eu vou ler. Queremos que as pessoas realmente se emancipem da ineficiência e das distorções dos serviços públicos. Essa linguagem empolada, pomposa, difícil, complicadinha. O que ela está falando? O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que é preciso acabar com os programas sociais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Proeja, ProUni, Cotas, os movimentos de emancipação das mulheres, tudo o que é feito com relação aos homossexuais e aos indígenas. Todos os programas sociais, o mais médicos, tudo isso é o que eles estão dizendo que precisa acabar. Porque o que quer dizer emancipar o povo brasileiro da dependência dos serviços públicos? Se o povo brasileiro não vai depender mais dos serviços públicos, é porque os serviços públicos se tornaram serviços privados. E o Estado não investe mais nisso. Então, o manifesto de apoio ao Aécio está explicando para a sociedade brasileira o que é que eles pretendem. Eles pretendem reintroduzir a privatização, a exclusão, a elitização e a desigualdade. Portanto, a injustiça social e a morte da democracia. É isso, esse manifesto. E é isso que está no programa tucano. Então, jovem militância, vocês querem mais educação e mais saúde? O caminho já está traçado, né? Tem que explicar para o resto da juventude que quem quer mais saúde e quem quer mais educação não pode votar num programa que vai emancipar o povo brasileiro da ineficiência dos serviços públicos. Isto é, que vai tirar do povo brasileiro todos os programas que garantem os direitos sociais. Essa informação, jovens, vocês precisam dar a todos os jovens que saíram às ruas por mais educação e mais saúde.